Função RHK edição especial, Mano DR convidados Licença aqui pra chegar Mano DR e Função RHK convida Máximo respeito e consideração, com foco na missão Reflexão, com muita determinação Passando a mensagem, mostrando a realidade Sobrevivendo na pura humildade Longe dos atrasalado Bora pra reta, que é o que interessa Nascido e criado, no lado leste Desde pivete, curtindo rap Ouvindo a mensagem na batida do boom bap É sem estresse, fica relax Vendo o DJ fazendo squash De calça e bombeta, aqui na quebrada é muita treta Mantendo a postura e a boa conduta Aqui não tem disputa, tamo na mesma luta Então bora pra reta, bora pra reta Trago pras pistas, MCs do rap Guerreiros e guerreiras Fenomenal, B-Boys e Miguel, DJs, grafiteiros, enfim Todos eles estão por vir Trago na mente, peito, coração Um só intuito de influenciar a nação Pois há muito tempo me dediquei Agora lado a lado com o grande rei O leão da tribo de Judá É melhor nem pá, se estiver na intenção de nos atrasar Por isso verifique bem os seus ponteiros De batir pronto, seja um eterno guerreiro O menestel da rima espiritual Compromisso pai pro negro fundamental Assim que é a nossa caminhada Ser humilde e simples com toda rapaziada Lá pra reta, raiz do gueto sem problema O vida louco original Tio, conta o sistema pra mostrar Que o amor pode até parar uma guerra Então foi por amor, raiz do gueto na favela Se quer paz, quer em dobro Se quer guerra, assim será Salve, então vai, vai, vem Encosta de RHK Da Leste é tapivir Só vagabundo nato Não se assusta com o time que só tem jogador caro O rap é isso aí, ó É o que resgata vidas Faz até o desanimado Volta a ter autoestima Os quatro elementos me insinuam Seu que eu sou a Yokozão Não vem de bop Tem que fazer por amor Sou mais um elo na função Exemplo pros moleque Um forte abraço Sincere e leal aqui da Leste Vai segurando Raiz do gueto Bora pra reta Tamo na guerra, é só favela Bora pra reta No rap eu vou cumprir minha meta Bora pra reta Quem corre atrás sempre prospera Você sabe que com o n*** é pouca ideia Tá ligado, vem? Fechado com os mano progresso 100% disposição Goody F, mano DR, tom do RHK função Extremo leste, fundo do oeste Vai de trem, vai de busão O importante é nóis tá aí Sempre junto, na olhão, ladrão Convocado pra lutar Gangsta, então bora lá É o Vlad fodendo com o Vlad Nessa guerra truta eu não vou me entregar Vou andando sempre ligeiro Tô na fé e nunca na sorte Trampando eu tô pra caralho Pra quem no futuro eu corre os malote Eu gosto de Porsche, quero grande aporte Não perco meu foco, mas n*** não foge, tô de coração Aqui nessa porra e eles tão pensando que eu vi por Ibope Fumeia da sorte Tô rindo dos lápis desacreditaram Agora me engole esse assunto no trabalho Nóis vem e resolve que aqui as ideias não fui do que pode Bora pra reta É a ideia certa No pote acerta Em bica de testa Bora pra reta É a ideia certa No pote acerta Em bica de testa Bora pra reta É a ideia certa No pote acerta Em bica de testa Bora pra reta É a ideia certa No pote acerta Em bica de testa Puxando o bonde Tô fechadão com função BR deu um salve Me convocou pra missão Direto do fundão Lá do extremo Zona Leste Cisar de Tiradentes Quem conhece não esquece Quem não é cabela boa Mas tô de boa Quem avisa amigo é Já dizia meu coroa Na vida a gente se depara com várias pessoas Umas más e outras boas Faça sua escolha na madrugada É onde tudo acontece Várias situações, um livramento em cada jet Muitos conflitos, sequestro, mortes e chacina Quantos foram de embalo e acabaram perdendo a vida Sou gladiador Pro sistema eu não gelo Lugar onde o diabo vende gravata interno O circo dos horrores passando na sua tela Aqui não tem comédia, então vem entrar na reta Bora pra reta Satisfação mano DR Bora pra reta Mente blindada contra o Spermi Bora pra reta Não podemos vacilar Meu rap é tiro de fuzil, bala, função RHK Bora pra reta Satisfação mano DR Bora pra reta Mente blindada contra o Spermi Bora pra reta Não podemos vacilar Meu rap é tiro de fuzil, bala, função RHK A esperança é a última que morre Levante agora mesmo, não desista, faça seu corre Guerreiro que é guerreiro, bate de frente Aí sistema vai aguentando que os meninos é chapa quente Muita mensagem, aqui sem massagem Poucos querem o meu bem, muitos eu atrás das grades Mas tô firmão, sei quem está do meu lado E se salve é com o Rogério Gugu Gira É na simplicidade que nós chega na sintonia Determinação é minha arma e isso me inspira Tô na corrida E pelo rap sigo avante Inferior paulista 016 no bang, trilha sonora que empaqueta o cenário O verbo é letal e quem ouve tá ligado Poesia marginal que derruba as muralhas Que abre as mentes sangue, antes só vegetava A visão é ampla, capito tudo ao meu redor E se hoje eu estou aqui, é que lá atrás segurei meu B.O. Eu tô na reta, atropelando os boca aberta Que até ontem me apontava e me julgava um bando de comédia Mas cê viu só quem é que tá na multidão Se destacando e superando limites como o leão Teoria perfeita e hoje eu tiro é de letra Dois me arruma pois o final é muita treta Eu preciso de muito pra sentir-me capaz Carrego minha fórmula mágica da paz Perseguindo sonhos, plantando os planos Conquista na luta, te torna mais sábio Retorno de expectativas notáveis A fé remove montanhas Renove sua mente, se torne mais calmo Eu, eu, eu apenas relaxo, relaxo Merecimento de guerreiro vale mais que o cinturão Um pódio lotado, gritaria, loucura Lado a lado tentarão Mais merecimento da orgulho Meu desejo se torna meu cinturão Número 1 do pódio, visa ocultar na missão Acreditar na vista sem visão É programado o próximo passo Busca incansável da aceitação Pelo rap, licença na humilde bem breve De joelho no chão, faço adeus a minha prece Entre raposas e víboras, lobos e charlotões Peço pro pai a vença, pois vejo as contradições Entre mal e o bem, vejo que nada tá bem amigo No bolso é onze, no meio de várias cem O cara, aí vai por mim, pra chegar até aqui Foco, fé, mó responsa Mas primeiro redimi, onde tudo a um preço Aprendi a usar o troco, foi dentro do livro preto E pra que serve os loucos, é preciso ser profeta Nossa causa é legitimar, bora pra reta, periferia Vai mete o pé, solta o freio de mão Vai se tornar pé de freque, muito aceleradão Em prol da paz, puxa cego e engatado Os que pensam a marcha lenta, vivem em guerra atrasado No risco a faca sei, que é curva de rio Vai chorar de inveja, quem não acreditou e riu Vai descabela, mantendo a disciplina Do que é tanta vontade, se tá suja sua piscina Puxa equipado, o plano maquinado Deixe sempre uma merreca no moco amuqueado Vai ser um jogo, sem dar bola pra torcida Mostre toda habilidade, os obstáculos de blá Os aliados, siga no fechamento Portas irão se abrir no natural do tempo Pela moeda não vai se corromper Se aquecer o elo, a corrente vai romper Bora pra reta, é a ideia certa No pote acerta, imbica de testa Bora pra reta, é a ideia certa No pote acerta, imbica de testa Bora pra reta, é a ideia certa No pote acerta, imbica de testa Paulo pra reta, é a ideia certa No pote acerta, imbica de testa